Abusada Cheirava pra caramba, escondia dinheiro Perdeu pro Japão de 1 a 2 E deixaram o melhor Sem travante do time no banco Jogou o Falcão Gracinha lá, deixaram o melhor Sem travante no banco, que é o Mina Que faz gol Tá estourando a boca do balão, Mina Até porque os japonês Tavam on fire no jogo Parece que eles estavam Soltando um monte de tisubabas É isso aí que fala Com efeito do Street Fighter Essa aqui é verdade, garotinho Ó, ó, pão Sushi, até porque o atacante Honda, que é uma baita de uma moto Já foi carro também E ele é o único japonês Que parece carioca, é ou não é, casão? Com certeza E sobre o Japão, eu já fiz Origami com pedra lunática E a Polônia perdeu Cabeça de Chaves Até porque Chaves é um baita De um desenho da televisão E tá passando no Multishow Né, que só tem É programa GLS E o Sérgio Malano gritando Essa que é verdade, garotinho O técnico do Senegalense Que ganhou de Dois a um da Polonskia Né, parece o Bob Marley Mas que usa outra droga Essa que é verdade E tem que legalizar As legalidades Esse Levan Joves Que aí Deveria se naturalizar Brasileiro e jogar No Corinthians Eu dou na goela Garotinho E o Senegal Tem um monte de negão Da piroca Do WhatsApp Que joga a bola Essa que é a verdade Comenta isso aí Casa Grande E a Rússia Os russos Que falaram Que não ia nem Se classificar Eu Um bonde de homem burro Que faz faculdade Eu tô rico Né, eu sou burro também Mas tô rico Esse jornalista aí Que não ganha nada Não tá rico E é só inteligente Essa que é a verdade, né E a Rússia Tá indo bem E olha que eu não tô falando Nem de guerra E nem de insultar Imigrante Igual lá Os imigrantes Do Pão Sírio lá Que são os baita Num pão Até porque Pão é bom pra caramba Engorda E eu não tô nem aí Tem que ser gordo E feliz Essa que é a verdade A Rússia Que já tá classificada Pro mata-mata E tá mesmo Né O único jeito Da Rússia Perder no mata-mata É pros Estados Unidos Que já teve guerra Garotinho E aí, Caião O que você tem Pra falar Do egípcio Do Mohamed Né Que já perdeu Tá fora Exatamente Né Então esse egitão Que tem um jeitão De jogar bem Ruizão Né Não merece O povo do egitão Ver esse time Até eu queria Cantar uma canção Exatamente Pra mostrar A alegria Que é Essa é a misturona Do Brasil Com o egitão Tem que ter charme Pra jogar bonito Quem vem de fora Vai chegando Agora Mexe a barriguinha Sem vergonha A zona E entra Ali babá O Caliba Tá de olho No deconte Dela Tá de olho Na marquinha Do biquíni Dela É um tchau Muito bom Esse aqui foi Mais um Diário de Copa Até porque Eu sou bom Pra caramba Se inscrevia no canal Não enche o saco E vamos assistir Porque dá um trabalho Pra caramba De fazer Valeu garotinho